O Brasil é o primeiro de maio! Estamos na rodovieira de Brasília, no centro da capital, no meio praticamente. Esse engarrafamento aqui é porque a polícia estava bloqueando a entrada dos manifestantes na explorada dos ministérios. Estamos lutando por isso aqui. Vota em pressa. Urnas auditáveis pelo futuro das crianças também. Água refriada. Na rodoviária de Brasília, pessoal, o embarracamento da carreata está grande porque a polícia bloqueou a entrada na esplanada, mas já vai ser liberada. Já vai ser liberada. O Brasil tem nojo do STF mesmo. Um mundo autorizado. Aqui ainda é um país livre. Nós temos o direito, sim, de estar nas ruas. Temos o livre direito a manifestação pacífica e ordeira sempre. olha aqui chega até azul isso aqui é desde 2011 nós estamos lutando isso é uma verdade eles não me representam mesmo estamos juntos vamos pessoal, divulga aí divulga, pode vir para a esplanada está tudo liberado, está liberado, vai liberar sim a gente só está esperando os batedores chegarem eles não chegaram ainda, os batedores já estão vindo aqui, o trânsito está parado está ali no meio está bem parado mesmo, mas a culpa é dele, você sabe pode vir gente, vamos lá nós negociamos aqui com a PMDS que tinha bloqueado o direito de ir e vir em pleno dia do trabalho um dia que todo mundo que está aqui é trabalhador e tirou o seu sábado do seu feriado deixou de estar com a família mas veio aqui lutar pelos seus direitos para a gente não virar uma ditadura ditadura da toga uma ditadura comunista onde não temos direito nem de ir e vir isso não pode nós temos um país para defender a ordem e o progresso vamos pessoal compartilha venha para cá Brasília primeiro de maio dia do trabalhador vem para a esplanada não tem mais não tem mais não tem mais não tem mais que eu crescer vossos filhos vossos filhos vossos braços são mulheres do Brasil vossos filhos vossos filhos vossos filhos vossos braços são horários do Brasil Pessoal que está assistindo aqui a live, compartilha, chama todo mundo. Se na tua cidade está ocorrendo uma manifestação, apoie, apoie. E aqui os motoqueiros estão só esperando os batedores da Polícia Militar do Distrito Federal para poder continuar entrando aqui na esplanada dos ministérios. E sabe o mais engraçado, pessoal? É que aqui, deste lado, onde tem a manifestação da direita, tem isso aqui, bloqueio da polícia. Do outro lado aqui, bem mais lá na frente, já chegamos quase no Congresso, tem uma manifestação vermelha, que já está lá, entendeu? Sem problema algum. É incrível. Batman já chegou, Batman já chegou. Pois é, pessoal, olha só o que aconteceu aqui. Bloquearam a entrada para a esplanada dos ministérios, lá é o Congresso ao fundo. Certo? Mas já houve uma negociação aqui um pouco calorosa. O negociador da polícia quis falar que eu estava desacatando ele, só porque eu estava falando que ia ficar do lado aqui com a representante do movimento, que era uma mulher. Eu falei, não, ele chamou ela para o canto e foi lá com um monte de policial e uma única mulher. Eu fui para o lado, eu falei, vou ficar aqui do lado. Ele, você está dizendo o quê? Está dizendo que eu vou bater nela? Está me desacatando? O cara ficou nervoso. Nunca vi um coronel nessa situação perder a linha, cara. Nossa, ainda bem que ele falou que está para aposentar. Que bom! Espero que venha sangue novo, representante do povo, para servir e proteger a gente, como é o dever da polícia militar de todo o país. É servir e proteger. Estamos aqui aguardando a liberação da via. Segundo a polícia, estão vindo os batedores da polícia para acompanhar a primeira parte da manifestação, que são de motociclistas. E logo após a outra, carreata de carro, lógico. E tem mais umas duas carreatas, vindo de pontos distintos aqui da capital do país. Brasília, 10 e 10. Eles estão querendo ver o batedor. Olha o tanto de batedor que tem, rapaz. Polícia segurando aqui. Essa conversinha aí, olha só. Está dando certo e está segurando. Mas olha só o transtorno para a população. O tanto de veículo parado aqui, descendo o eixo monumental. E as pessoas que não estão participando da carreata, hein? Estão atrapalhando também o direito de ir e vir delas. Libera! 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 Cadê os batedores? Bom dia a todos! Estamos aqui, ó! Estamos aqui, só em vídeo! Cuidado da sua vida! Como se fossem direitos, que não pudessem lutar por seus direitos, como se fossem capazes de atender, não existiam mais personalidades, não existiam mais personalidades para o congênio social. Eu perguntei, senhoras e senhores, se essa personalidade é necessária, tem que passar, né? Não, já era! Eu não sabia! Chegou! Chegou o batedor! Chegou o batedor, é você que vai liberar aqui, para a gente descer para a esplanada? Bora, bora, bora! Vamos que vamos, pessoal! Cadê essa negociação para liberar isso aqui, gente? Bora, bora! É o seguinte, é o seguinte, vai! Vai, 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 vai! Bora, vai! Não! Eles vão esperar! Eles vão esperar até trazer aqui o reforço para bloquear a gente, é isso que eles estão fazendo! Não, tranquilo, tranquilo! Passa, passa! Passa! Eles estão fazendo isso! Eles estão fazendo isso! Vai, vai, vai! Olha aqui! Cadê os batedores? Cadê os batedores? Cadê os batedores? Não pode ir! Olha! Olha o transtorno aqui que está acontecendo! Olha aqui, ó! O que foi? O que foi nesse batedores? O que foi? Aqui, ó, a polícia não tá deixando a manifestação seguir. A manifestação já estava aqui, olha aí, ó. Vai tirar por que de novo, senhor? Olha o transtorno que a polícia militar tá fazendo no DF. No coração da cidade, tá bloqueando o livre trânsito. Olha isso. Enquanto isso, os seus meios estão lá na frente. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Olha aí, gente. Olha isso. O direito de ir e vir parece que não existe mais. A manifestação já foi autorizada, já foi conversada. E olha só o que tá acontecendo. Olha o transtorno. Olha o transtorno. O povo unido jamais será vencido. Não, eles estão falando que estavam esperando os batedores pra ir junto com a carreata. Mas até agora não chegar, eu tô achando que eles estão querendo nos atrasar. Tão enrolando, tão enrolando, tão enrolando. Não, eles estão lá na frente. O povo unido jamais será vencido. A manifestação da esquerda, por incrível que pareça, já está lá do outro lado, bem lá na frente. E você vê que do lado de lá não tem esse aparato policial aqui. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, lá na frente, a manifestação dos vermelhos. Do outro lado da Esplanada do Ministério, havia quem que vem do lado leste para o oeste. Nós estamos no sentido oeste para oeste, em sentido ao Congresso. Olha lá, não sei se dá para ver aqui, mas lá na frente já tem lá a manifestação vermelha e não tem todo esse bloqueio. Mas aqui, na manifestação da direita, que sempre é pacífica, voluntária, rordeira, tem esse bloqueio aqui. Olha o tamanho desse escubidu. É porra, agora aí é ele, tio. Isso aí. É show de guerra. E a polícia aqui ganhando tempo, bloqueando a manifestação de seguir seu curso já, que foi informado às autoridades locais. Porque para uma manifestação pacífica e ordeira, não precisa pedir autorização. Isso está na Constituição do país. Nós precisamos apenas informar as autoridades competentes, dizendo, nós vamos fazer uma manifestação pacífica e ordeira, de tal lugar para tal lugar ou em tal local. E pronto. Só isso. Avisar as autoridades competentes. Autorização nunca. Aqui ainda é uma democracia, um país livre. Só que muita gente não está entendendo. Não está entendendo isso. E fazendo uma coisa absurda, que é bloquear a passagem numa via, num dia de feriado. Sem nenhum motivo. E ao mesmo tempo libera a manifestação vermelha lá. Olha como que a gente está. Olha como que estamos agora, nesse nosso país. Se você não fizer nada, meu amigo, isso vai ser pior. A gente pode virar uma ditadura, uma Venezuela, uma Argentina aí. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Olha só o tanto de carro parado, esperando. E as outras pessoas que não estão participando da carreta, que estavam seguindo o seu rumo. Também estão sendo cerceados seus direitos de ir e vir. Não por culpa dos manifestantes. Que numa hora dessa a gente já estava lá na frente do Congresso, na Praça dos Três Poderes, fazendo a manifestação. Num dia de sábado, um feriado do Dia Internacional do Trabalhador. Olha isso. Olha como está aqui o eixo monumental em Brasília do Distrito Federal. O pessoal é inimigo da corrupção. É patriarca ao Brasil. Não dá o certo pelo novinor. Igual Bolsonaro, ninguém nunca viu. E essa tal espera dos batedores da polícia pra escoltar aqui a manifestação até agora não chegou a polícia aqui chega em minutos mas agora tá demorando eu acho que eles estão querendo nos enrolar as ordens devem ser explícitas de não deixar passar as ordens são pra deixar isso aqui no pleno feriado uma das ruas maiores aqui de Brasília as vias tem seis faixas tá tudo bloqueado, tudo parado olha o transtorno que eles estão causando e aí? transtorno nós estamos fazendo? não, não nós a polícia causando um transtorno nós estamos aqui manifestando nosso direito transtorno nós não, jamais não é mais, né não Zé Léo? é jamais, transtorno não a gente está, desculpa o nosso transtorno mas a gente está mudando o país agora eles ali a polícia bloqueando aqui não, mas é bom a polícia bloquear sabe por quê? pra dar volume lá pra trás mas assim o povo está chegando também o povo está chegando e está currubando tem que falar nem é, mas é bom para o novo meio tem pessoas que não tem nada a ver no novo meio sempre tem que pensar do outro lado tem gente que está atrapalhando uma hora ali eu vi o segundo falei com o comandante olha o comandante ali um sangue preso ali eu acho que tem uma faixa tá, eles conseguiram liberar se eu der uma volta lá está liberado mas é, cara eles só estão enrolando aqui é só pra segurar mas isso é bom, cara a gente é bom porque aí vai vir carro lá pela casa do caralho vai passar essa galera toda é verdade é, cara deixa acumular isso aí valeu, valeu estamos juntos vamos lá ver, pessoal como é que está a negociação da liberação dessas vias aqui polícia está de enrolação pessoal, compartilha aí o que está acontecendo em Brasília a manifestação pacífica ordeira da direita brasileira está sendo bloqueada aqui agora na entrada da esplanada dos ministérios eles rasgam a constituição a torta direita e depois vem falar que nós somos que fazemos os atos antidemocráticos existe mais um ato mais antidemocrático que esse de não deixar a população exercer o seu direito de ir e vir fala aí pessoal existe olha aí olha aí olha o quanto se sente aqui o que está acontecendo o que está acontecendo é o que está acontecendo ninguém toma mais do rio Olha aqui ó, ato antidemocrático, é isso o que que é um ato antidemocrático? Um ato antidemocrático, o direito de ir ali ó, olha isso, cadê, cadê, não, não, olha só. Um ato antidemocrático, é isso, cadê, 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 cadê. Tem que liberar, tem que liberar, tem que liberar. Tem que liberar, tem que liberar, tem que liberar. O povo unido jamais será vestido, o povo unido jamais será vestido, o povo unido jamais será vestido. Libera, 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 libera. Libera, 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 libera. Libera, libera, libera. 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 Existe algo mais antidemocrático do que ter o seu direito de ir e vir cerceado pela polícia. Existe algo mais antidemocrático do que ter o seu direito de ir e vir, que estava sendo tosado mais uma vez. Existe algo mais antidemocrático do que ter o seu direito de ir e vir. Não tem máscara, viu? Lógico que tem uns e outros que não estão usando, mas a grande maioria está usando. A polícia, finalmente a polícia do Distrito Federal começou a agir conforme o protocolo, que é servir e proteger. Somos aqui pacificamente, ordeiramente. Eles têm aqui a função de proteger todos os manifestantes que aqui estão exercendo o seu direito por um país melhor. A polícia tem que servir o cidadão e não ao governo. Quem manda é o povo. Todo poder é mandando o povo. A gente só precisa saber usar isso, pessoal. E é como? Assim, ó. Saindo da sua zona de conforto. Sai do sofá, para de assistir televisão. E vem aqui, ó. Fazer massa mesmo. Que é isso que muda. O povo na rua mete medo nos políticos. Porque quando eles deixam a rua de gente, é pagando, é comício, é chão-mício. Entendeu? Aqui todo mundo é espontâneo. Veio porque quis. Vamos, pessoal. Compartilhem. Vamos, pessoal. É isso aí. Agora está todas as faixas liberadas aqui. Polícia segue em frente. Controlando. Somos o Brasil, somos direita, somos capazes. É Bolsonaro. Está vendo? Tem gente que vem ganhar seu dinheirinho aqui, ó. Vem lutar para vencer, para derrotar o seu leão diário. Vendendo copo, bandeira, camisa. Está vendo, pessoal? Como faz a economia girar com o povo na rua. Bora, vamos, vamos. Bora, vamos. Bora, vamos. Olha o que o povo pede aqui na rua. Exigimos o impeachment do Alexandre de Moraes. Seu rato. Advogado do PCC, safado. Exigimos mesmo. Seguimos ainda com a nossa carreata, primeiras motos. O triciclo também. Estamos aqui. Vamos manter essa live aqui até quando a bateria acabar. Beleza, pessoal? Compartilhe aí. Partilhe 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 aí. Obrigado.